Salve galera da Tatame, diretamente aqui do Rio de Janeiro, com obra de graus da Federação do Estado de Rio de Janeiro. Eu vou conversar agora com o presidente da TVJ, Silvio Acati. O que você vai contar um pouquinho pra gente hoje sobre a sua emoção da cerimônia aqui na graduação? Então, é um prazer estar com a Tatame, uma vez mais, poder falar dessa ação muito bem organizada, muito bem definida e muito segura, estrategicamente muito segura, né? Conseguiu trazer o pessoal em formato, no formato de horários pré-agendados, sem acúmulo de pessoas. E foi um sucesso, é sempre uma honra estar com a Tatame de Europa e mais ainda com o pessoal da Federação do Rio de Janeiro. Esse trabalho está sendo referência, um trabalho referenciado e expressivo. É, por gentileza. Tem muitas coisas do que está sendo feito aqui, exemplo da preparação, da habilitação que proporcionaram para que os seus graduados pudessem não perder esse ano de pandemia que tivemos. Vários cursos, várias palestras, várias capacitações. E eles conseguiram, né, superar todos os obstáculos e está aí hoje essa festa bonita, maravilhosa, muito bem organizada. A Federação tem feito um trabalho, como você mesma disse, né, muito bem elaborado. É mesmo um momento pandémico, né, que nós ainda estamos atravessando, né, ainda estamos nesse momento muito delicado. E eu queria saber, com a Dacia Silvio, a Cássio, quais são os planos da GDJ agora para 2020. E fazer uma avaliação também do período de 2020, né, nós atravessamos, mas já estamos aí com um olhar para 2021. Avaliar 2020 é tanto quanto difícil, né, competitivamente nós ficamos parados e queremos que nos reinventar o quesito curso, palestra, capacitação. E aí ganhamos dinheiro, ganhamos muito, porque evidenciou-se ações como a da Federação do Rio de Janeiro e outras ações federacionais, né. Em 27, nós temos essa oportunidade em todo o Estado do Brasil e evidenciou-se muito esse trabalho. Para 2021, nós temos uma expectativa aí de uma Olimpíada, que foi transferida e que tem aquela tendência. Nossas equipes já estão se movimentando, já participando do Grand Slam, né, estamos indo ao segundo agora, temos mais quatro competições até a Olimpíada, e isso falando das equipes principais. No contexto de eventos nacionais, nós temos muita precaução. Aí dá muita restrição, né? Temos uma perspectiva para o segundo semestre, para o segundo semestre e voltar o nosso calendário de eventos nacionais, e aí sim a gente poder andar. Também já estamos tendo a vacina, que é uma grande esperança para o nosso povo. Fica aí um alerta, né, e há uma alternativa de voltarmos o quanto antes a essa vacina. Então vamos ter consciência e vamos trabalhar para que logo a gente volte ao que já foi no ano de dia. E estamos torcendo, né, com o sucesso da vacina, né, para que ela rapidamente chegue logo a toda a população, todo mundo. E também para que aconteça a nossa Olimpíada, porque eu tenho certeza que os atletas estão super ansiosos, né, para a Olimpíada representar o Brasil, e vão representar muito bem. Obrigado, obrigado à equipe da TATF. Obrigada.